Vinha, massa, slated tune, ai Só com ela eu tomo, tem que, bring it, oh yeah Não preciso em seu corpo Se eu te acompanho, fica tudo em slow Quero um piano de sossego Lindo as portas com as janelas, super tame Quero olhares aqui dentro Falou que o sonho mora em Malibu Nunca parecia tão certo, seria uma dream California dreaming Eu tô enxergando e não Uma noite em Hong Kong Como se eu estivesse e não viado Não entendo mais nada Boto o carro na estrada Sinto o vento na cara, é real Eu só espero isso passar Baby, eu só enxergo minha online Natural, nada é natural Já virou normal, junta todo o mal O que é mentira ou verdade? Vou lá pintando essa vibe Longe de mim, bem longe de mim Não vejo uma miragem, eu não sei se é tarde Eu só vou Atrás da minha verdade, a cada cidade que passa Sobe no pouco pro show Compete tipo rock'n'roll Pra final do Super Bowl Mas se não for rolar Não, não vou me deixar levar Numa onda que não me faz bem Eu só quero tá suave Hoje eu tomo até o whey Só com ela eu tomo um drink Drink it Drink it Oh yeah Não preciso em seu copo Se eu te acompanho, fica tudo em sol Quero que eu te sossego E um do Asparta com a janela super tainy Tainy, tainy Oh yeah Falo que o sonho é mora em Maribu Nunca apareceu tão certo Seria uma trilha California Dreamy Eu tô enxergando em Neon Uma noite em Hong Kong Como se eu estivesse no VR Não entendo mais nada Boto o carro na estrada Sinto o vento na cara É real Eu só espero isso passar Vida, eu só enxergo em Neon Lies Eu só espero isso passar Vida, eu só enxergo em Neon Lies Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau